Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês ir fazendo coisas com o papai Lulu e hoje eu estou aqui com o papai Lulu. Onde você está, Lu? Eu estou em Maringá e a gente vai no parquinho que tem uma porta chamada Parcão, que é para cachorro. Vamos lá então? Vamos. Chegamos no Parcão e olha. Olha o parquinho para as crianças, né? E o que mais? Aí ali tem o parque para cachorro. E a mamãe Lulu sentada ali, aproveitando. Mostra para mim, olha o que tem lá. Olha, ali tem os cachorros. Aí tem para ele subir, para passar nos túneis. Que legal. A parte legal que eu gosto aqui, olha. O que serve isso daí? É lavar a mão. Ai, que legal. E o amarelo serve para quê? Amarelo serve para dar água para cachorro. Ai, que legal. Vai lá para a calçada. Põe uma amarecinha. Pera aí. Ai, pera que eu vou dar blusa. Pronto, gente. Eu quero ir no meu. Como você já quer ir no meu? Tchau, vai. Então vai. Peguei um bola de pano. E aí. E aí. Ai, der. Olha o tipo de pano. E aí. E aí. Ficou fuzão aí Lu? Agora como que acontece? Não sei É bom ter aqui É? É bom Tem outra aqui, mas é só que eu vou antes É bom ter mais que isso, né? É bom ter aqui, né? É bom ter aqui, né? Eu vou de frente! Vai! Não vai! Vai! Eu vou tentar com você! Não vai! Vai! Não 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 vai!